Na Bosnia, milhares de trabalhadores saíram à rua em Sarajevo, exigem mais trabalho e mais direitos naquela que é a primeira grande manifestação em vários anos. Cerca de 5 mil pessoas responderam ao apelo dos sindicatos e vieram exigir a formação de um novo governo capaz de criar empregos nesta pobre república balcânica.